Vamos conversar aqui um pouquinho no carro? Tô viajando, mas não quero perder tempo não. Vou responder uma pessoa que falou pra mim num post que eu fiz lá no Instagram sobre justificativas, sobre você procrastinar, alcançar seus objetivos, bater suas metas. Que ela tem o sonho de voltar a estudar, mas o marido não apoia. O que fazer? Pra responder essa pergunta aqui, vou falar dois pontos. Primeiro, você já falou pro seu esposo por que você tem esse sonho? Qual o impacto desse sonho, da realização dele, da sua vida, na vida da sua família, na vida dele? Primeiro ponto, comunicação assertiva. Na comunicação assertiva, você fala o que você sente, você fala o que você pensa, você se respeita ao se comunicar, ou seja, não engole sapo, não guarda pra você, mas ao falar você respeita o outro. E aí, se você quiser saber mais sobre comunicação assertiva, mais dois pontos. Ponto um, tem conteúdo gratuito sobre isso no canal do YouTube, vai lá no YouTube Gislene Esquerdo, você vai encontrar. Quer um conteúdo mais profundo, um passo a passo? Tem um curso online, minha melhor versão. Nesse curso, você encontra todo o passo a passo pra você elevar a sua autoestima, confiar mais em você e ter uma comunicação assertiva, melhorando os seus relacionamentos. Agora, se você quiser saber mais sobre esse curso, digita ali no Google www.minhamelhorversão.com e aí você vai ver uma página onde eu explico sobre o curso. Se você vier lá e a matrícula estiver fechada, espera quando abrir eu te aviso. Segundo ponto, você conversou com o seu esposo, explicou pra ele o porquê desse seu objetivo, do seu sonho de estudar, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso impacta na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dele. Mostrou pra ele que esse objetivo é um objetivo congruente. Que raios é isso, Gi? É quando o seu objetivo, ele faz bem pra todas as pessoas ao seu redor. Às vezes você tem um objetivo que é maravilhoso pra você, tipo, mas sei lá, ferra a vida do seu filho, ferra o filho do seu marido, enfim, daí não é congruente. Mas você mostrou pra ele que o seu objetivo é congruente e ainda assim ele não tá te apoiando. Pior, ele tá te sabotando. Aí você tem algumas opções. Uma, você guarda isso pra você ficar remoendo, sofrendo, porque ninguém me apoia, porque minha vida não é o que eu gostaria. É uma opção. Eu diria que ela é bem facinha de você fazer e aí você toca uma vida frustrada, porque a vida é assim mesmo, nem tudo que você quer na sua vida você consegue. E aí você começa a contar um monte de história pra você que vai te sabotando e vai minando a sua energia, a sua motivação. Gi, não é fácil isso, não é. Não, é fácil sim, é fácil. Gera sofrimento, gera muito, mas é um sofrimento que você dá conta. O problema, o difícil é você enfrentar a pessoa, entendeu? É você falar, não, é meu sonho e eu vou realizar. E você pode encarar a pessoa, não com agressividade, mas assim, não é se impondo também, porque às vezes parece que é uma coisa agressiva e não é dizer assim, olha, eu entendo que você é contra esse objetivo, mas esse objetivo vai fazer bem pra todo mundo e eu vou realizar. E aí você se enche com as suas forças, você se enche de motivação, foca no seu futuro e entra em ação hoje. Minha pergunta é, qual dessas opções você vai seguir? Qual dessas ações, atitudes você vai tomar? Aproveitando que eu acabei de, alguns dias aí, né, atrás estava trabalhando com o Tony Robbins no Deito e Destra e uma frase que ele diz muito é, no momento de decisão que o seu destino é traçado, destino não no sentido de que tem algo predestinado, mas no sentido de futuro, qual futuro que você quer pra você, qual decisão você vai tomar hoje? Bora tomar uma decisão, agora. Agora eu encerro esse episódio aqui de Dica Uau pra você, de Responde, te perguntando, agregou valor na sua vida? Manda aqui um comentário pra mim, hashtag valor e contribuiu mesmo? Compartilhe.